A prova da verdade, o que nos veio admirar É através de parcerias, temos a lancha hospital Contar na leveira, acredite quem quiser Essa lancha é bonita e o seu nome é a parede Eles não queriam botar isso tudo por água abaixo e terminar numa briga Como estavam se encaminhando, porque não estavam conseguindo se entender Na verdade era uma grande dificuldade de comunicação Então, da justiça, o que nós estávamos tentando Era intermediar isso aí para ainda permitir que cada um com as suas razões Consiga resolver de uma maneira pacífica De uma maneira que principalmente o serviço não seja suspenso A reunião, na minha opinião, foi muito positiva e produtiva Nós viemos desde Holanda com uma posição aberta para negociação Para esses seis meses que está sendo proposto via essa liminar E chegamos, conseguimos chegar a um acordo de construção De um novo termo de compromisso, na verdade, que o termo já tinha fundado em dezembro Um novo termo de compromisso com a Prefeitura para os próximos seis meses Para assistência com o barco Abaré Até que se tenha um novo barco que possa substituir e possa cobrir as ações de saúde Da região que é atendida pelo barco O TDAH foi muito parceiro em entender que nós não poderíamos suspender os atendimentos Até que essa negociação ocorresse Então, acredito que foi bastante favorável Porque nós iremos manter o barco garantido por mais seis meses E a negociação irá mostrar se nós conseguirmos convencer os diretores Que eles continuem sendo nossos parceiros E que o Abaré continue conosco o tempo que for necessário Para que a população venha a receber os atendimentos Enquanto se discute a lei, enquanto se discutem os contratos A vida continua, as pessoas continuam adoecendo Ou continuam precisando dessa prevenção Que é o que o trabalho também foca muito Então, a vida real, o mundo e a situação das pessoas Continua, ele não para porque existe um processo E hoje nós estamos aqui para passar uma boa notícia ao nosso público A nossa área da Reserva São Paulo Arapiúns Que a partir de agora foi fechado um novo acordo Com a entidade doadora Que vamos ter o Abaré por mais seis meses Então, para nós isso é uma felicidade muito grande Na verdade, o desejo de toda a comunidade sandarina Que eu também incluo É de que o Abaré permaneça O acordo de hoje nada mais é do que ratificar O que a gente havia verbalmente acordado O que dá agora segurança institucional Para que o Abaré permaneça Pelo menos até setembro A serviço das populações do Tapajós Enquanto se busca uma solução Um encaminhamento definitivo Para o futuro da embarcação Qual que seja a solução O projeto, pelo menos, que não seja nessa embarcação Mas que ele continue Porque, sem dúvida, nenhum é um sucesso E não tem mais como voltar atrás Ela é bem confortável e também hospitaleira Tem doutora e tem doutora Tem enfermeiro e enfermeira E lá os funcionários assumem sua missão Quando chega os pacientes Dão melhores atenção Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau